A jurisdição nerd brasileira deixa claro que qualquer caso antes de ser levado pelo tribunal deverá passar pela conciliação. Olá, eu sou o conciliador e hoje vamos falar dele, Pokémon GO! O conflito aqui presente entre as partes diria em torno de dois grupos que estão se degladiando nas redes sociais. De um lado, os treinadores de Pokémon e do outro, os chamados Poké-Haters, que vêm até nós com as seguintes alegações. Número 1, de que Pokémon GO é um jogo inútil, uma perda de tempo. Número 2, de que os acidentes no Brasil e assaltos aumentaram muito por causa deste maldito aplicativo. Dentre outras acusações, como a de que Pokémon GO é obra do Satanás. Vamos aqui então tentar chegar a algum acordo. Algumas pessoas perguntam, o que é que você ganha jogando Pokémon GO? Para essas pessoas eu pergunto, o que é que você ganha passando o dia inteiro no Facebook e no WhatsApp reclamando das pessoas que jogam Pokémon GO? Sites de notícias passaram as últimas semanas inventando reportagens sobre acidentes que supostamente foram frutos deste jogo. Como exemplo, tivemos a reportagem do Rio Grande do Sul, do garoto que morreu afogado em um rio e supostamente tinha ido até o rio para caçar um Pokémon. Quando a polícia fez uma investigação mais profunda, notaram que o menino nem mesmo tinha um aplicativo instalado no celular dele. Você também já deve ter ouvido algumas notícias, recebido elas no grupo do WhatsApp da família, as quais diziam que grupos de jovens tinham morrido no meio da rodovia porque pararam para caçar pokémons. Ou que um menino de 16 anos caiu do prédio porque escalou o prédio para caçar um pokémon. Essas notícias não têm a mínima coerência. Para você que não joga Pokémon GO, quando o aplicativo indica que há um pokémon próximo a você, tudo o que você precisa fazer é clicar na tela do celular e capturar ali mesmo o pokémon. Se o pokémon está no meio da rua, você não precisa atravessar a rua para pegá-lo. Se o pokémon está no meio do rio, você não precisa entrar no rio para pegá-lo. Se o pokémon está num prédio, você não precisa escalar o prédio para pegá-lo. Se você encontrar uma reportagem dizendo que alguma dessas coisas aconteceu, duas opções. Número 1, a reportagem é completamente falsa. Número 2, a pessoa que morreu era um completo idiota. Os índices de assalto no Brasil não aumentaram depois que Pokémon GO foi lançado. Apenas tiveram mais visibilidade por conta do aplicativo. Celulares sempre foram assaltados. Falta um cuidado maior dos jogadores? Sim, falta. Mas dizer que as pessoas são assaltadas porque jogam Pokémon GO é o mesmo que dizer que mulheres são assaltadas porque usam saia na rua. Ah, mas o meu filho está viciado em Pokémon GO, tia? A senhora é viciada na novela das seis. Tua mãe é viciada no Zap Zap. Seu marido é viciado no RedTube. Todos têm vícios hoje em dia. Isso é saudável? Não. Mas aí a senhora vai querer colocar a culpa no jogo do moleque. Pelo menos a molecada está saindo de casa, indo para os parques, junto com amigos, caçar os Pokémons ao ar livre. Não foi isso que a senhora sempre quis que o seu filho fizesse? Que ele saísse do quarto? Já que o celular é a grande praga do século XXI. Pelo menos agora a praga está fazendo os jovens movimentar as pernas. Mas senhores caçadores de Pokémon, vamos moderar também, né? Você tem todo o direito de caçar quantos Pokémons quiser, desde que saiba também caçar outras coisas importantes. Uma namorada ou para um emprego. Eis então que trago aqui para propor o seguinte acordo entre as partes. Fica acordado entre os dois do tia. Para de reclamar da vida alheia. Vai passear no parque junto com o moleque. Aproveita que ele está o ar livre caçando Pokémon. Vai fazer uma caminhada. Treinadores de Pokémon, façam sua parte. Cuidem também da sua segurança e da sua vida social. Quando estiverem no meio do serviço, no meio da aula ou no meio do sexo, não parem para capturar um Blastoise. Moral do dia. Mais vale um Pokémon na mão do que uma foto de bom dia no grupo de família do WhatsApp. Se você, nerd brasileiro, também sofre com alguma polêmica e precisa de um mediador para a conciliação, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu pedido aí nos comentários. Até a próxima.